Está no ar! Amiguinhos e amigolas do canal Rádio de Pilha Driver Tô por aqui com mais um vídeo É isso aí, tamo de volta com mais um vídeo no seu canal Rádio de Pilha Driver É! Hoje vem com a história que vai te deixar encafifado É rapaz, eu extraí essa história de um livro sobre pro wrestling É uma história contada pelo Ryan Reynolds Todo pessoal teve meio mundo de autor O nome do livro é esse aí que tá aparecendo na tela E eu me recuso a ler Porque é muito complicado e é em inglês Não me obriguem a falar esse nome em inglês Pelo amor de Deus Tá aí aparecendo na tela Assim como, saiu isso Saiu o nome da tela Agora tão aparecendo os comentários do último vídeo Valeu a vocês que se inscreveram A vocês que comentaram A vocês que mandaram aquele like maroto Muito obrigado Isso fortalece o nosso trabalho Como sempre, tem que fortalecer o trabalho Esse aí é o nosso combustível Pra continuar trazendo essas histórias pra você Então toca a abertura Toca a abertura que lá vem a história Esse programa nem é branca e nem é chique Aqui é um programa popular E o que você faria se, do nada Acontecessem mil e uma trutas e tretas Foi o que rolou com o Ken Shamrock Um lutador polêmico Que vez ou outra aprontava confusões Mas essa é mais uma verdade Dita por nosso recém-ontratado Do Jakatanaka Que por falar nele Está aqui hoje com seu novo quadro de luta livre O acredite Se puder Ken Shamrock não recebeu a alcunha de homem mais perigoso do mundo à toa Ele é um dos principais nomes da história das artes marciais mistas Lugo MMA Tendo brilhado tanto pelo UFC quanto pelo Pride Ora o seu sucesso obtido no mundo do wrestling profissional Só que determinada vez Após uma briga de bar Ken Shamrock foi morto Isso mesmo Ele foi morto pelos Nasty Boys Jerry Seggs e Brian Noops Ou quase isso, pelo menos Essa história maluca Eu vou contar pra vocês agora No canal Rádio de Pilha Driver Ó, essa história se passou em 1990 Os Nasty Boys sempre foram valentões E não tinham medo de causar uma confusão com ninguém Principalmente porque na maioria das vezes Eles estavam em vantagem numérica A pancadaria rolou em um motel Eu tenho que dizer que o motel lá nos Estados Unidos Pra quem não sabe Tem um significado bem diferente daquele que adquiriu no Brasil Lá é tipo uma pousada Você fica hospedado Como se fosse um hotel normal Só que de um custo um pouco menor do que um motel Entendeu? Bem, naquela noite a empresa Pequenininha South Atlantic Pro Wrestling Que tem base Tem sede Nas Carolinas South Carolina North Carolina Carolina Dickman Não, não Entendi Beleza Havia feito um show Após tudo ser encerrado Ken Shamrock tava bebendo uma cervejinha Com seu passa Que ajudava a montar o ringue pra empresa E com a namorada do passa Em um bar chamado Funky Crazy's Brian Noops Tava sentado na mesa ao lado E digamos que já tava pra lá De Baguedá Ou seja, completamente embriagado Noops Então aproximou-se E começou a pegar nas petugas Da namorada do carinha Que montava o ringue E ele fez isso três ou quatro vezes E a garota sempre tava um tapinha Na mão dele Pra ele parar E o carinha Que era realmente um carinha Tava pedindo pra ele parar Com aquele tonzinho de carinha Com menos de um metro e setenta Que queria se tornar lutador Mas não tinha pote físico pra isso Para aí, véi Na moral, pô Noops, então, colocou a mão no rosto do carinha E disse, ó Tu cala tua boca, véi Ken Shamrock, então, ficou muito puta E mandou a seguinte, ó Já deu Da próxima vez que você fizer isso Eu vou quebrar a sua mão Noops, que é acostumado a arrumar confusão em bar Resolveu testar a paciência de Ken E disse, ah, então você é um cara durão, né Beleza Ele colou o rosto com o Shamrock Assim, naquelas encaradas Tipo UFC E o Ken pegou o drink E jogou na cara dele Com segurança Percebendo a confusão Rapidamente agarrou o Shamrock Levou ele lá pro banheiro Enfim Apartou o negócio E prometeu que os Nash Boys Seriam tirados do local Também pediu pra o Shamrock Se acalmar E, enfim Os Nash Boys foram tirados O Shamrock se acalmou E, bem Foi isso Não, não foi isso Você tem que se lembrar Que Ken Shamrock Tava Bem louco Naquela noite Todos os lutadores da SAPW Tavam hosteados no mesmo motel Então Ken Shamrock Que ainda tava Bem louco Resolveu bater de porta em porta Até descobrir o que a dupla tava Completamente transtornado Shamrock bateu na porta do Robert Fuley O Colonel Parker E perguntou aonde que os Nash Boys estavam Pois ele era um dos únicos Que deveria saber aonde que eles estavam O Fuley sem ter muito o que fazer Sem entender o que tava se passando E botou pra porta do quarto deles Ele não deveria ter feito isso Shamrock então chegou pronto pra acabar com tudo E simplesmente não bateu na porta Ele arrombou a porta com um chute Ao adentrar no quarto Ele avisou o Noobs Aparentemente inconsciente em cima da cama E o SEG já tava esperando por trás da porta Depois de uma gritaria rápida Uma discussão daquelas Que só servem pra introduzir as vias de fato Eles vieram pras vias de fato Shamrock até chegou a jogar o SEG Pra cima de uma televisão E aí partiu pra cima do Noobs Que tava lá deitado Tava bebaço Mas tava consciente ainda em cima da cama Tava vivo Porrada vai, porrada vem O Shamrock acabou deixando ele com um p*** De um olho roxo Acontece que veio ela A maldita punhalada traseira Jerry Seggs pegou um telefone Daqueles de antigamente Aqueles telefones de aço E tacou na cabeça do Ken Shamrock O Shamrock simplesmente já caiu fedendo Então o Seggs e o Noobs Continuaram batendo nele Até deixá-lo bastante inchado O Booker da SAPW Frank Dusik Disse até que a cabeça dele Tava tão inchada Que parecia que não era nenhum humano Pra você ver como tava A porra da cabeça do Ken Shamrock Era uma mistura de cores Roxo, vermelho do sangue Enfim Como resultado Ele acabou quebrando o externo Tá aparecendo aqui na tela A explicação Que é esse osso pra vocês Além da cavidade ocular E sofreu uma baita De uma compulsão Dentro da ambulância Ele chegou a ter uma parada cardíaca E morrer Isso mesmo Deu uma de Lázaro Mas viveu de novo Foi reanimado pela equipe médica Tudo mais E toda a recuperação Deste fato Levou quase um ano Mas amiguinhos e amigolas Vocês tem que se lembrar De uma coisa Shamrock ainda tava Bem louco Antes mesmo Da gente chegar ao final Dessa confusão Vamos voltar um pouco Na nossa linha do tempo E lembrar do senhor Robert Fuley Aquele mesmo Que não sabia que tava rolando nada Mas depois que ele percebeu Que a pancadaria Tava comendo solta Ele resolveu intervir o mais rápido possível Então ele pediu a ajuda Pelo bem do futuro Dos Neste Boys E pelo bem da saúde Do Ken Shamrock Principalmente Com a ajuda dos Pitbulls O Gary Wolf Que é o Spike E o Anthony Durant Que é o Rex O Fuley se dirigiu Pra um quarto Lá já tava Os cegos e os noobs Completamente embriagados Se preparando pra jogar O corpo desacordado Do Ken Shamrock Pela varanda Eles acharam Que ele tinha morrido E o jogar o cadáver Eu não sei se eles Queriam terminar De matar o maluco Ou se eles Tavam Sei lá Tentando Mojar um suicídio Enfim Não importa Só sei que se ele já Não tinha morrido Ele ia morrer esborrachado No concreto Então o resgate Foi chamado E foi constatado Tudo aquilo Que eu disse anteriormente Mas a vingança Amiguinhos e amigolas É um prato Que se come frio Oito anos depois As partes se encontraram Pela primeira vez Desde o incidente Então o Shamrock Já havia se tornado Uma lenda No UFC Já tinha contrato Com a WWF A porra toda Enquanto os Nash Boys Haviam acabado De ser demitidos Da WCW E mesmo depois De oito anos Ken Shamrock Ainda tava Muito Então Em um aeroporto Ken Shamrock Tava atrás Do Billy Gunn Na fila Esperando pra fazer O check-in E tudo mais Quando avistou O Brian Nook Desperto dele Aí é como Aquele negócio Exterminador Do futuro Ficou logo Vermelho À vista Do cara O Shamrock Então deixou A determinação De devolver A surra Que levou Uma década Atrás Tomar conta De si Mas aí Vocês ficam Porra O cara tem rancor Eterno Digamos que sim A situação Era bem conhecida Na indústria O pessoal Da WWF Normalmente Tirava a onda Com a cara Do Shamrock Dizendo que O homem mais perigoso Do mundo Era o Jerry Segues Porque ataca Com a porra De um telefone Na sua cabeça Com o orgulho Mais ferido Do que nunca O Shamrock Precisava fazer Alguma coisa Então o Billy Gun Percebendo que Ele havia ficado Exaltado Disse Amigão Faz isso não O Shamrock Tava se tremendo De raiva Você não está Entendendo como O cara disse E ele nem ouviu O que o Mr. S disse Ao invés disso Ele se aproximou Lentamente de novo Passo por passo E sussurrou As seguintes Doces palavras Eu vou te matar Gun Então saiu Correndo desesperado E agarrou o Shamrock Visando salvar Tanta carreira dele E potencialmente A sua vida Enquanto isso Noobs percebeu Que a sua situação Não era nada boa E saiu de fininho A verdade é que O Noobs Deu uma bela De uma regada Então procurou Pelo seu parceiro De dupla Que estava no portão De embarque Conversando com Alguns amigos Que eles fizeram Na época Que estavam na WWF Brian contou A situação para Jerry Que simplesmente gritou Ei O que é que há Com o Shamrock Cara alguém tem Que dar um tranquilizante Para esse cara Ele tem que tomar Cuidado Acontece que o Sags Não percebeu Que o Shamrock Já havia se desvencilhado Do Billy Gun E estava logo Atrás dele Não com a porra De um telefone Mas numa fração De segundo O Shamrock Pulou por cima De uma cadeira E girou o Sags Dizendo Eu estou bem aqui Sua putinha O que você vai fazer O que você vai fazer agora Eu vou te matar Eu vou te matar Seu filho da puta Essa duplagem Está bem legal Eita meu Deus do céu Aí o Sags Ficou perdidaço E convenhamos O aeroporto não era Um lugar mais inteligente Para você ter uma briga Então ele resolveu Acalmar o Shamrock Quem é que consegue acalmar o Ken Shamrock Ele disse Cara se acalme Isso foi há anos atrás Se você tem um problema com isso Então você pega um voo Vai até minha casa E me enfrenta lá Só que o Shamrock Não estava nem um pouco interessado Em discutir com ele E respondeu Claro Para você é mais conveniente Para mim é como se tudo Tivesse acontecido agora há pouco E eu não esqueci de nada O Sags então Percebendo que ia se ferrar Com essa história Virou as costas Juntos do seu parceiro E disse Se você me bater Isso é um crime federal Instantaneamente A situação acabou se acalmando Porque Jerry Sags arregou Maoe Eita porra E o Shamrock Acabou ficando bem satisfeito Com isso Porque Os Nasty Boys Cagaram na calça Quando ele disse Que ia matar os dois Eeeee Desde então Eles não mais se bicaram E o Shamrock Foi declarado o vencedor Do último round Isso aí Amiguinhos e amigolas Que acompanharam o vídeo Muito obrigado Você já soube Dessa história Maluca De um cara muito puto O Shamrock Tava muito puto Até que ele conseguiu resolver O cara cagou Nas calças de medo Do Shamrock Eita Maoe Valeu a você que acompanhou Se você não deixou Seu like Ou se inscreveu No canal Faça isso agora Pra ficar por dentro De todos os vídeos Se tiver no aplicativo Toca aí no sininho E ele vai deixar Uma notificação Toda vez que eu aprontar Um novo vídeo E mandar aqui pro canal Beleza Valeu pra você que acompanhou Fique ligado no canal Rádio de Pilha Driver Nas nossas redes sociais O nosso Facebook Que é o Facebook.com Barra Rádio de Pilha Driver Valeu pessoal Em breve eu tô de volta Com mais vídeo Fui Eita que bagulho doido hein E com essa história pesadona Encerramos mais um Manhã No Ar Local Que se parece mais um Alarma TV da vida E tem mais informação Pra você dentro de instantes Com o Manhã No Ar Nacional Ah E segue a gente Nas redes sociais Pra conferir As últimas novidades Segunda-feira O Pinheirinho Estará no comando E eu Paulete Vidal Volto Só no próximo sábado Grande abraço E até a próxima Fui Manhã no Ar Oferecimento Cimento Chiquinha Viver Sem Fronteiras Escola Modelo de Iguatu Feliz é quem estuda aqui Ótica Santa Isabel No Cariri Ótica tem nome Erva Mate Pantanal De pelotas para todo o Brasil Móveis Anzigal Móveis e eletrodomésticos Com até 70% de desconto E funerária Caminho do Céu Acompanhando você Nos momentos mais difíceis TV Acrítica Aqui é o seu lugar Canal A Acrítica E aí E aí Vim E aí E aí E aí